Agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter Fred Rocha que está no TRE. Boa noite Fred, as escolas onde vai haver a votação já foram liberadas, isso mesmo, né? Muito boa noite Marcela, boa noite a todos. Olha, exatamente, as escolas estaduais e municipais já foram entregues ao Tribunal Regional Eleitoral. Eles só estão aqui nos últimos ajustes, na verdade as urnas, algumas estão sendo colocadas dentro dos micro-ônibus e aí elas serão levadas aqui para as escolas da capital. Vale ressaltar que no interior do estado já está tudo pronto, as urnas já estão com os dados dos candidatos e também dos eleitores. Nós vamos conversar agora com o Rodrigo Camelo que é o secretário de TI aqui do TRE. Essas urnas daqui vão para onde e quando que elas já estarão aptas para a eleição no domingo? Muito boa noite. Boa noite. Bem, as urnas terminaram de ser preparadas hoje, as urnas da capital, 3.473 urnas. E hoje, como você está vendo aqui, nós estamos então fazendo o carregamento dessas urnas que passam a noite em segurança no comando da Polícia Militar, aqui em Manaus, para serem distribuídas amanhã, concluindo o sábado, quando a gente faz a montagem de todas as mesas receptoras para a votação no domingo. Agora só ressaltando para você eleitor, existe um aplicativo para facilitar a sua vida. É o aplicativo Onde Votar. Você pode explicar um pouco mais sobre esse aplicativo para as pessoas que estão em casa? Claro. Esse aplicativo, então, está disponível para a plataforma Android e também iOS, portanto, para iPhone também. E nele você pode, preenchendo com o seu nome completo, o nome da mãe completo e a data de nascimento, vai ser informado, então, o seu local de votação e a sessão também. Lembrando que se você não tiver nenhum desses dois aplicativos, você pode acessar o site do TRE, www.tre-am.jus.br, e fazer essa consulta também em nosso site. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Vale ressaltar o seguinte, aqui no estado do Amazonas são 2 milhões e 300 mil eleitores, um pouco mais do que isso na verdade, mais de 1.500 colégios eleitorais, mais de 7 mil sessões. E aí, em relação à eleição, a gente já viu que já está praticamente tudo certo. Agora, havia ainda a expectativa em relação ao possível cancelamento das eleições suplementares aqui no estado do Amazonas. Só que agora há pouco saiu a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, ele manteve as eleições suplementares aqui no estado do Amazonas. Então, o eleitor que estava aí um pouco confuso se iria ou não no domingo votar, já pode se programar, tudo certo, eleições suplementares, primeiro turno no próximo domingo. Marcela, eu volto com você. Obrigada, esse foi o Fred Rocha, ao vivo lá do TRE, na zona centro-sul de Manaus. Um adolescente de 17 anos foi apreendido o suspeito de estuprar uma menina de 13 em uma comunidade da BR-174. Foi em um terreno perto da escola onde ela estuda. É isso mesmo, segundo a polícia, a jovem de 13 anos de idade estava com duas amigas próximo à escola municipal Solange Nascimento, no quilômetro 2 da BR-174, quando o adolescente se aproximou delas e disse que as levaria até um funcionário da escola. Mas ele foi se afastando com as meninas do local e é acusado de ter estuprado a jovem de 13 anos de idade. As outras duas amigas conseguiram fugir. O jovem a ameaçava com uma faca, segundo a polícia, e a vítima conseguiu reconhecê-lo porque a camisa que ele utilizava para cobrir o rosto caiu durante os abusos que foram cometidos também, segundo a polícia, em um terreno próximo à escola. Ele foi autuado em flagrante e deve responder pelo crime de estupro de vulnerável. A jovem de 13 anos de idade passou por exames no Instituto Médico Legal do Amazonas e vai receber acompanhamento psicológico. Eu volto com você no estúdio. E essa semana uma campanha de incentivo ao leitamento materno tem sido promovida aqui no Estado. Os bancos de leite já ajudaram mais de 4 mil crianças ano passado. Mas o número de mães doadoras ainda é pequeno. Grace doa leite materno desde quando a Manuela nasceu. A gente sempre foi estimulado a doar leite, desde a maternidade. E como a gente, graças a Deus, sempre teve muito leite, então o leitinho que saía para a gente não jogar fora, a gente resolveu doar. Aqui no Banco de Leite Fezinhas, ou Ateg, 319 mães são cadastradas para a doação. O Banco de Leite aqui do Instituto da Mulher recebe por mês cerca de 25 litros de doações de leite. Só que esse número ainda é pouco. O ideal seria 80 litros. E na semana do aleitamento materno, a ideia é mostrar a importância da doação. Porque o leite da mãe tem todos os nutrientes para um bebê e previne doenças como a desnutrição. Em 2016, no Amazonas, 4.321 crianças foram beneficiadas com as doações. São bebês que suas mães não podem amamentar, mas ao mesmo tempo que elas não estão podendo amamentar seus bebês, elas estão doando seus leites e salvando vidas. Na capital, existem 22 postos de coleta e três bancos de leite. Na maternidade do Galileia, Moura Tapajós e no Instituto da Mulher. Aqui, por exemplo, taxistas foram treinados para irem buscar os leites nas casas das doadoras. Nós sugerimos fazer esse apoio no translado do leite doado ou até mesmo da mãe, que doa, indo buscar e deixar na sua residência. E as mães fazem a coleta em casa mesmo, mas precisam procurar os postos para fazer exames médicos e receber orientações de como deve ser feito o armazenamento do leite. Quem quiser doar leite materno é só entrar em contato pelo telefone 364-381-46 do Banco de Leite Fezinha, Zoateg. E a matrichã está escassa nas feiras. Até os restaurantes estão com dificuldades para comprar o peixe. Esse é o período da entre safra da espécie. E a baixa produção no estado tem contribuído para essa escassez. É madrugada. O terminal pesqueiro já acordou faz tempo. É no escuro mesmo que os carregadores deixam a balsa. E é daqui também que pequenas embarcações saem cheias de pescado. E onde barcos param de um lado e outro e descarregam peixes que vêm de longe. Os tambaquis foram produzidos em Tefé e já estão vendidos. Mas nem só de tambaqui vivem os pescadores e vendedores do terminal. A variedade é grande. Eu tenho pescada, tenho sulamba, tenho pacu, tenho peixe fera. Quatro qualidade, piranha, cinco. Mas tem bancas vazias. Aqui costumam ser vendidas as matrinchãs. Mas a espécie está escassa. Seu Josué diz que só uma região do estado tem produzido bastante. Por hoje. Se não for lá é meio difícil, né? Meio difícil. Falta a matrinchã no mercado. Mas com tanto peixe assim, muita gente nem percebe. É que o terminal não para. E à medida que amanhece, o pescado vai embora. Quase tudo é vendido antes do sol nascer. É lucro certo em tempos de crise. 400 toneladas desembarcaram aqui essa semana. E quem vende, comemora e se prepara para a longa viagem de volta. Seu Genésio vai encarar quatro dias de barco para Tapauá. Dessa vez vendeu tudo. Mas não trouxe matrinchã. É um pouco difícil de encontrar. Geralmente a matrinchã dá em que época? Dá matrinchã na época lá do nosso, por mês de março e abril. Agora? Não tem. Esse mês agora não está difícil. Matrinchã é ouro nessa época, né? É, é para nós. É demais. A matrinchã, vendida nas feiras, na maioria das vezes, vem da piscicultura. O pescado é criado em viveiros. Só que a atividade ainda é tímida no Estado. Isso diminui a oferta. Poucos são os criadores de matrinchã. O Estado tem 3.500 piscicultores cadastrados. 92% deles trabalham com tambaqui. 5% com matrinchã. 3% com outras variedades. A ideia é incentivar a criação no interior. Quem ainda conseguiu matrinchã nos rios, enfrentou dias e dias de pescaria. Tem rios que não está dando não, né? Está dando mais no solimões mesmo, na água branca. Quem trabalha com restaurantes, tem tido dificuldades para comprar. Sabe aquela matrinchã recheada? Pode até subir de preço. A matrinchã, ela tem falta no Estado. A gente constantemente sofre com o abastecimento, sofre também em ter o tamanho adequado para a venda, porque a piscicultura da matrinchã ainda é muito pequena, principalmente aqui no Estado do Amazonas. Para o seu Miguel, da Colônia de Pescadores de Manaus, a situação vai se agravar com o período do defeso em novembro. A pesca e a venda da matrinchã são proibidas por lei nessa época. Ela entra na proibição, que começa dia 15 de novembro e vai até dia 15 de março, que aí entra a matrinchã, entra a sardinha, entra o pacu, o mapará, a pirapitinga, os outros peixes da proibição mesmo, que entram dia 15 de novembro. O que não tem faltado mesmo é o peixe mais regional do Estado. Tem mais araqui, né? É o básico. Araqui tem que ter, né? Tem mesmo. Jornal em Tempo Volta amanhã, 18h15. Uma ótima noite para você.